Eu continuo acreditando que o espaço público começa e termina nos limites postos pela televisão, no caso brasileiro. E depois de ter escrito isso ali nos anos 90, eu, na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei, estudei o que é a realidade global posta no que eu chamei de instância da imagem ao vivo, que é a televisão. Quer ver uma coisa? Nós não podemos compreender, fora dessa instância, o significado dos atentados contra o World Trade Center em 2001, não foi isso? 11 de setembro de 2001? Porque aquele ato terrorista não tinha como alvo dois prédios no centro de Manhattan e as pessoas que lá se encontravam trabalhando. Consciente ou inconscientemente, aquele atentado pretendia ferir como feriu o olhar da humanidade. Todas as pessoas se lembram onde estavam, como estavam, quando viram aquilo pela televisão. O terrorismo que se destina a aterrorizar a sociedade, ali aterrorizou todo mundo que viu. Porque quando as pessoas em todos os países viam aqueles dois pilares da ordem financeira internacional e do imaginário americano, vindo abaixo, que nem vela, que nem picolé, elas mesmas ficaram como que mutiladas de guerra, pelo olhar. Aquele ato de terrorismo só é possível num mundo mediado pela imagem eletrônica, pela instância da imagem ao vivo. Mas diversas outras coisas só são possíveis assim. O espaço público global, que é uma categoria teórica que muitos anteviram, entre eles, com outras palavras, Otaviani no Brasil, Renato Ortiz no Brasil, mas outros, é algo que se comporta tendo como seu centro de gravidade a imagem e a instância da imagem ao vivo. Quando o Papa morreu, o Papa que veio antes desse Papa, muita gente falava que ele era um Papa muito mediático. Ele não era um Papa muito mediático. Ele era o Papa de um tempo mediático. E tinha algum talento, eu diria que pouco, para essa era mediática. Mas é claro que o enterro dele foi um grande espetáculo de televisão. Assim como o casamento da Lady Di, a morte da Lady Di, o casamento desse outro príncipe lá em Londres. As coisas todas. E no Brasil também. Aí as pessoas dizem assim, Mas, ora, a internet roubou espaço da televisão. Em termos. Porque o que as pessoas estão vendo na internet? Elas estão lendo, mas, sobretudo, estão vendo televisão na internet. A imagem se expandiu. O negócio da imagem se expandiu. A imagem, como critério da verdade, cresceu. E isso ainda tem um fôlego para frente. Ainda, essa onda ainda não começou a declinar. Então, nesse sentido, eu acredito que, sim, a televisão é o centro de gravidade do espaço público no Brasil, e não só no Brasil. Com o detalhe de que esse centro de gravidade ganhou muitas páginas simultâneas. Mas ele é ainda o centro. E não se iludam as pessoas. Esse centro depende da emergência cíclica de grandes audiências. Esse centro depende de eventos que sejam vistos por grandes audiências, ao mesmo tempo, em intervalos regulares. Porque, sem esse tipo de evento, você não tem a coesão imaginária necessária para a existência da sociedade e da sociedade atual. É por isso, aliás, que surgem elementos novos, nessa instância da imagem ao vivo, que precipitam a coesão de um imaginário em escala planetária. Esses elementos são defesa do meio ambiente, por exemplo, tolerância, bandeiras ou valores que tendem a unificar a humanidade enquanto tal, acima das fronteiras nacionais. Há elementos positivos, elementos negativos, dependendo do enfoque de cada um. Mas isso mostra que os vínculos de pertencimento, se você quiser chamar assim, eles precisam existir. Para que eles existam, é preciso que certos eventos façam sentidos mais ou menos parecidos para um grande número de pessoas, um número cada vez maior de pessoas. Então, a imagem, na instância da imagem ao vivo, é o centro de gravidade do espaço público. Ela se enriquece com texto, ela se enriquece com outras formas de elaboração, de representação, de expressão, mas ela está lá no centro de gravidade. E ela joga com audiências cada vez maiores, sem prejuízo das fragmentações. Isso pulsa, é um organismo vivo. Se fragmenta e se unifica, se fragmenta e se unifica.